Boa noite, PH. Boa noite também, Carlos Magno e quem está em casa. Pois é, nós acompanhamos hoje, durante praticamente toda a tarde, a chegada das mães aqui na Delegacia Aparecida de Goiânia, junto dos advogados, essas mães que receberam da delegada a informação que elas já tinham toda a dúvida, com a abertura, então, desses exames que foram feitos de DNA. A delegada está aqui ao meu lado. Doutora, a partir desse momento em que se tem essa certeza de que houve, de fato, a troca dessas crianças, pode-se dizer que o caso foi concluído ou as investigações ainda continuam? Boa noite. Boa noite. Nós estamos aí encaminhando para o fim desse inquérito, o fim dessas investigações, no sentido de apurar a autoria dessa troca que já foi confirmada pelos exames de DNA. No momento, estamos finalizando ainda com algumas oitivas e algumas diligências necessárias para essa conclusão. Agora, delegado, como foi dar essa notícia a essas mães? Porque a gente sabe que, mesmo tendo essa dúvida de que essas crianças haviam sido trocadas, as mães ficam naquela esperança, até por uma questão de já ter se apegado a essas crianças. Sim. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, principalmente para elas, que estavam com essas crianças em suas casas desde o dia que saíram da maternidade. Muita tristeza, muita comoção, muito abalo psicológico e emocional. Inclusive, após nós comunicarmos o resultado do exame, elas ficaram um momento com elas e com as crianças para poder digerir toda essa situação, para poder entender o que de fato estava acontecendo, até elas conseguirem, de fato, trocar essas crianças. Delegado, como é que fica a responsabilização do hospital a partir de agora? Bom, nós estamos aqui apurando a responsabilidade pessoal, ou seja, daquele que foi responsável pela troca, de forma culposa, e o hospital responde administrativamente e civilmente, caso as famílias queiram intentar uma ação. Outro ponto muito importante, doutora, é falarmos que ainda não se tem objetivamente como apontar alguém diretamente que possa ter contribuído direto para esse erro. Sim, as investigações é justamente nesse sentido, nós estamos justamente tentando aí averiguar quem seria essa pessoa responsável por essa troca, ou quais pessoas seriam, porque tem todo um protocolo, tem todo um procedimento no nascimento de uma criança, até entrega para a mãe. É justamente nesse sentido a investigação, para apurar quem seria, qual seria a autoria desse delito. Agora, um detalhe importante, doutora, é que essa troca poderia ou não acontecer hoje, dependendo das mães, mas o legal é que elas combinaram e concordaram que essa troca aconteceria hoje aqui na delegacia e elas voltariam para casa, já levando de fato seus filhos. Isso, o papel da delegacia aqui é apurar os fatos, a materialidade, a autoria desse delito. Então, nós abrimos o DNA, nós comunicamos de fato quem era a mãe das crianças e deixamos a cargo delas ali essa questão da troca, porque tendo em vista o abalo emocional delas, cabem a elas saber o momento certo para fazer isso. Doutora, obrigado, parabéns ao trabalho da senhora e de toda a equipe. Olha, só informando que nós conversamos também com os advogados das duas famílias que disseram que esse primeiro momento é um momento de ambientalização, onde essas mães vão ter contato mais com essas crianças, mas futuramente os advogados e as famílias pretendem sim buscar uma reparação. Eu volto com vocês aí no estúdio.